Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje eu e Fofão vamos ensinar pra vocês a versão completa da música Boa Sorte Pra Você, do Vitor e Léo. Nessa aula aqui a gente vai usar o capotraste na primeira casa do violão, mas se você não tiver o capotraste não precisa se preocupar, é só entrar na página da Cifra e aumentar o tom da música em meio tom. A gente vai começar tocando a música inteira pra vocês e depois a gente ensina. Saca só! Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fez tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa Sorte Pra Você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não foi sério E nada por mim Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado 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 Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa Sorte Pra Você É o fim do nosso amor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa Sorte Pra Você É o fim do nosso amor Não quis te perder Fiz tudo por você O fim do nosso amor Sorte pra você Na introdução nós vamos ter esses acordes aqui O Lá Menor O Fá maior O Dó com nona E o Sol maior Olha só Eu dividi o solo da introdução em duas partes Olha só, eu vou começar tocando a primeira parte para vocês E a segunda parte é bem parecida Então vai ficar bem mais fácil de entender A primeira parte vai ficar assim Um pouquinho mais devagar A gente começa fazendo a técnica do hammer-on Essa técnica é o seguinte A gente vai tocar uma nota Que no caso é a corda 4 solta E aí a gente vai bater o dedo da mão esquerda Na segunda nota No caso é a nota da terceira casa Então o hammer-on foi da primeira casa Que é a do capotrache para a terceira Ela é bem rapidinho Depois a gente vai fazer a técnica que é o contrário do hammer-on Chama pull-off No pull-off No pull-off A gente vai apertar primeiro Aí a gente toca E puxa o dedo A gente está fazendo Da casa 2 para a casa 1 A do capotrache Na corda Si Na corda Si Na segunda corda Na segunda corda Depois a gente vai apertar aqui com o dedo 2 Na casa 3 Da corda Sol E essa parte ficou assim Tocou Pull-off Apertou e toca Na corda Sol Agora a gente vai usar o dedo 1 Para apertar na corda de baixo Na casa de trás E vai tocar as duas notas juntas E depois tira os dedos E toca a corda Si E volta para Sol Aí a gente continua assim Vai usar o dedo 1 Para apertar aqui na casa 2 Da corda Si Toca Agora na casa 4 Com o dedo 3 Toca mais uma vez E mantém esse dedo apertado Aí a gente arrasta para a casa 6 Fazendo o slide Ficou assim E depois bem parecido Só que a gente vai começar com o rameirão Toca mais uma vez E faz o slide E a segunda parte Vai ficar assim Reparem que ela é bem parecida A gente vai começar do mesmo jeito Com o rameirão E depois o pull-off Aí tem uma opção aqui Que eu uso da segunda vez Mas a gente pode usar quando quiser É o seguinte Na hora de tocar a corda Sol A gente pode tocar ela solta E fazer o rameirão Para a casa 3 Bem rapidinho Então o começo fica assim Depois disso É só continuar fazendo igual eu mostrei E terminar fazendo essa parte aqui A gente vai tocar Tocar fazendo uma pestaninha Na quarta casa Das cordas 2 e 1 Toca Aí toca mais duas vezes Mais uma E desfaz o slide Que a gente fez aqui Da 6 Nós vamos começar a música Apenas marcando a entrada De cada acorde Com uma batida para baixo Olha só Em seguida Nós vamos entrar com o ritmo Que vai ficar assim Novamente Eu dividi esse ritmo Em três partes Na primeira parte Nós vamos tocar uma batida para baixo Depois uma para cima E em seguida Mais uma para baixo Na segunda parte Nós vamos tocar duas batidas para cima E uma para baixo E na terceira parte Nós vamos tocar uma batida para baixo E uma para cima E depois repetir Uma para baixo E uma para cima Olha só Durante a música Nós temos aqui Pequenas variações No ritmo Do violão base Que eu vou passar para vocês Cada uma dessas variações É bem simples Mas modifica E dá uma cara legal Na base Que vocês estiverem fazendo Por isso Vocês podem alternar Entre um ritmo E outro Com a variação Que eu vou passar A primeira variação Vai ser essa daqui Novamente A única diferença É que na segunda parte Em vez de tocarmos Só duas batidas para cima E uma para baixo Nós vamos tocar uma batida para cima Depois uma para baixo E depois repetir Uma para cima E uma para baixo E depois concluir o ritmo A segunda variação Vai ficar assim Novamente Novamente Nós vamos começar tocando A primeira e a segunda parte Da mesma forma Em que começamos tocando Na primeira variação Que eu já ensinei E na segunda E na terceira parte Nós vamos tocar dessa forma Nós vamos começar aqui Tocando uma batida para cima Depois uma para baixo E em seguida Mais uma para cima Para finalizar o ritmo Terceira parte do ritmo Olha só Vocês podem fazer da ordem Que vocês preferirem Não precisa de fazer Sequenciado não Fique mais livre Solte um pouco a mão E treine inclusive Ritmos novos Dentro desses Para você ter mais variações E mais formas de tocar Na primeira parte No refrão Nós vamos ter os mesmos acordes Que nós tivemos na introdução E mais O acorde de Ré menor com sétimo Olha só Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Bom sorte pra você É o fim do nosso amor Na primeira parte da música O violão faz uns solinhos Que atuam como passagens São dois solinhos Que são muito pequenos E tranquilos de fazer Então eu deixei eles juntos Na mesma tab Vai ser assim E o segundo É assim A gente vai começar montando Essa pestaninha aqui Com o dedo 1 Na casa 6 Das cordas 3, 2 e 1 A gente vai tocar com a palheta Pra baixo Arpejando Ou seja Uma nota de cada vez Mas no final Elas vão soar juntas Aproveitando Essa posição A gente coloca o dedo 3 Aqui na casa 8 Da mesinha O dedo 4 Na frente Volta E aí a gente pode usar Esse dedo 4 Ou qualquer outro dedo Que você quiser Se quiser mudar a posição Não tem problema Pra tocar aqui na casa 9 Da corda Si E agora A gente toca aqui Na casa 8 Da corda Sol Vai tocar Manter o dedo apertado E fazer um slide Pra casa 10 E um vibrato no final Ou seja Montou a pestaninha A passagem Na corda M Subiu E o slide A gente vai fazer Essa passagem aqui Quando o violão base Toca o acorde de Lá menor A outra passagem Que a gente vai fazer É essa Bem tranquilo Vai ser apenas Na corda M A gente começa Na casa 11 Toca usando o dedo 3 Pra apertar E aí Puxa Fazendo o pulo off Pra casa 9 Onde tá o dedo 1 Depois disso A gente corta o som Volta aqui pra casa 11 Toca E faz slide pra 13 E pode fazer um vibrato No final Essa passagem Também vai ser feita No acorde de Lá menor No final aqui Da primeira estrofe Da primeira parte No acorde aqui De Sol maior Nós vamos tocar aqui Apenas uma batida Só no final E não vamos repetir O ritmo Nessa parte Depois Nós vamos continuar Com o ritmo Normalmente Olha só Depois do refrão Nós vamos repetir A música novamente Começando Da introdução Mesmo Só que nós vamos Ter uma variação No solo E durante a repetição Vamos ter uma variação No ritmo Depois disso Nós vamos tocar o refrão Por mais duas vezes E aí vamos finalizar A música Olha só Como vai ficar Pra você não foi sério Isso ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Se me deu ao teu lado Você desprezou Quem apenas Te deu valor Eu já disse O que tinha pra fazer Eu não quis te perder Fiz tudo o que sei E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Eu já disse Que tinha pra fazer Não quis te perder Quando a gente repete As partes da música A gente já vai começar Com o solo E esse solo Ele tem uma pequena diferença Eu vou tocar As duas partes Que eu já tinha mostrado E na segunda parte A gente vai ver Uma diferença Ó Agora a segunda parte A diferença é só Aquele pedacinho Que eu toquei aqui Olha só A gente vai usar O dedo 3 Pra apertar lá Na casa 4 A corda Mizinha Vai tocar e fazer Um slide pra 6 Bem rapidinho Ele é uma intervenção Diferente nessa parte Do solo Então depois é só Continuar as outras partes Normalmente Ó Tranquilo né Quando a gente repete A primeira parte Da música A gente tem Umas passagens Diferentes Que são feitas Pela sanfona Mas que a gente Adaptou pra fazer No violão As duas passagens São assim Primeira E a segunda Na primeira A gente vai manter Uma pestaninha Aqui ó Nas cordas 3 e 2 Na casa 6 Usando o dedo 1 Vai tocar E depois A gente coloca O dedo 4 Na casa 9 Da corda Si E toca as duas cordas Vai usar A mesma pestaninha Pra apertar Na casa 6 Das cordas 2 E 1 E toca duas vezes Aí a gente vai voltar Aqui pra casa 9 E pra corda Sol Na casa 6 Toca E tira o dedo 4 Toca a primeira posição Que eu mostrei Na segunda passagem A gente vai fazer Isso aqui ó Bem simples Começa com uma pestaninha Só que dessa vez É na corda de cima A corda 4 E na Sol Toca Vai usar O dedo 3 Pra apertar Na casa 10 Toca Agora desce O grupo de cordas E usa o dedo 2 Na casa 9 Da corda Si E volta Pra essa posição Aqui ó A casa 8 Da corda 4 E a casa 10 Da corda 3 Pronto Agora é só Finalizar a música Com o mesmo solo Que eu já ensinei Depois de repetirmos O solo Nós vamos entrar Já No acorde De C com 9 Então nós vamos Tocar apenas 3 batidas Nesse acorde Não vamos fazer Um ritmo normal Olha só como vai ficar Nós vamos começar Tocando Uma batida Pra baixo E uma pra cima E aí nós vamos Tocar mais uma Pra baixo Só que assim Terminarmos de tocar Nós vamos abafar Aqui as cordas Com a palma Da mão direita Mesmo Olha só Bom moçada É isso aí Agora é só voltar O vídeo E treinar a música Com a gente Qualquer dúvida Que você tiver É só deixar um comentário Aqui embaixo E pra aprender Outras músicas De sertanejo Pra você que gosta É só ficar ligado Aqui no canal Nós temos vários Videoaulas Ah e não se esqueça De seguir a gente Pelo Twitter E ficar por dentro Das últimas novidades A gente espera Que todo mundo tenha gostado E é isso aí Falou E aí E aí Obrigado.